Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro e seja muito bem-vindo aqui a mais um dos nossos vídeos diários pra você trazendo aí como é que tá sendo o estudo e hoje foi mais um dia tranquilo assim de estudo aquele dia, final de semana eu geralmente tiro pra compensar alguma coisa que ficou mais atrasadinha durante a semana algum tópico que eu acho que tem que dar um gás a mais que esses horários, né, que às vezes você tem esses horários que são horários, você deixa ali de stand-by por exemplo, são horários que você vai cumprir mas que não tem prefixado nenhuma matéria mas é algo que você só faz depois de ter fechado realmente o edital porque aí você consegue manobrar ali os horários e as matérias exigem menos horas na semana, né então uma coisa que é importante é, cara, depois que você fecha o edital o estudo flui de uma forma muito melhor e você tem ainda mais opções do que fazer no teu estudo bom, então hoje eu vou aproveitar aqui responder mais uma dúvida de um dos nossos seguidores colocou aqui a Lucy Alessandro, normalmente identifico os tópicos mais importantes do conteúdo em questões comentadas e são delas que eu tiro a maior parte dos meus resumos para revisão perfeito mas tem módulos que tem poucas questões e tendo a pensar que é um tópico irrelevante e com isso eu apenas leio e não faço marcações de revisão pergunto qual a dica você dá para identificar tópicos que devo dar ênfase e colocar para revisão mesmo não estando presente nas questões cobradas no material de estudo obrigado pelas dicas bom, vamos lá primeira questão aqui, Lucy o que você tem que tomar cuidado é que nem sempre as questões que estão no teu material elas definem exatamente o que é mais importante ou não por que eu estou dizendo isso? porque muitas vezes, o que acontece assim na maioria dos materiais as questões não são focadas na área então digamos que você esteja estudando para analista, judiciário, área judiciária e aí você tem no teu material, você vai ter várias questões de magistratura promotor, de carreiras jurídicas enfim, às vezes até a questão de técnico então a quantidade de questões no material ela não define o que é mais importante o que é menos importante tem que tomar muito cuidado com isso então como é que eu faço para saber, Alessandro? bom, aí o interessante é você ter uma ferramenta de questões e na ferramenta de questões você vai fazer o filtro de acordo com a tua área então, estou estudando para analista, judiciário, área judiciária então vou filtrar questões relacionadas a esse foco beleza? para saber exatamente dentro dessa área o que é mais e o que é menos cobrado porque é uma questão, o tópico que é mais cobrado para analista, judiciário é diferente do tópico que é mais cobrado para defensoria, para um concurso de delegado para um concurso de analista administrativo então aí que está a importância que eu sempre oriento vocês a fazerem questões focadas na área depois que esgotou todas as questões da área acabaram e que você já tem ali um mapeamento exatamente do que cai mais, do que cai menos onde que você precisa se aprofundar onde que você não precisa já gastar muito tempo aí você começa até para manter o treino resolvendo questões você começa a abrir o leque mas antes disso, é preciso focar por isso que é muito importante ter esse cuidado com o material porque a maioria dos materiais não trazem questões focadas na área e isso é um erro grave, que eu acho até porque você faz muitas vezes questões que estão muito acima do que vai ser cobrado para você e questões que estão abaixo o que vai ser cobrado para você esses dias mesmo eu peguei um material de questões e falei, ah, vou revisar por esse material material só de questões que era material de PDF, de questões para poder fazer revisão e aí ao final do material eu fiquei chateado com o material assim, não tinha nenhuma questão era material da área, voltado para um concurso de área policial e não tinha nenhuma questão de área policial ao final, eram todas de tribunais e por aí vai então eu não fiz simplesmente não fiz justamente se eu estou querendo um material focado a ideia era estudar para um material que trouxessem questões ali daquele tópico e outro ponto e aí eu vou reforçar o que você tem feito que é muito bacana que é justamente isso produzir um material de revisão a partir das questões aí você pode fazer um caderno de conceitos você pode fazer um mapa mental ou um resumo qualquer formato que ele seja que esse é o material e esses são nas questões que realmente nós vamos descobrindo aonde que eu preciso aprofundar mais o que eu preciso revisar mais e o que eu preciso revisar menos tá? então não caia nessa de que só porque cai menos é que eu não preciso revisar precisa revisar sim só que a intensidade de revisão o aprofundamento dessa revisão vai ser menor beleza? então é isso fechamos mais uma dúvida aqui lembrando que se você tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários sempre durante a semana aí eu estou gravando alguns vídeos respondendo essas dúvidas para ajudar você a superar as suas dificuldades no dia a dia e aí aproveitando que hoje é sábado é o penúltimo dia da maratona da aprovação na metade do tempo então você tem hoje e amanhã para poder assistir amanhã às 23h59 os vídeos saem do ar beleza? então se você ainda não assistiu os vídeos da maratona se você ainda não se inscreveu eu tenho um link aqui na descrição para poder se inscrever se você se inscreveu e ainda não assistiu os vídeos assista dá uma maratonada aí esse final de semana porque não adianta continuar estudando errado tá? então para pode dedicar um tempo do seu estudo para assistir os vídeos da maratona porque tenho absoluta certeza que esses vídeos eles vão mudar e vão aumentar em muita qualidade do seu estudo combinado? então é isso fechamos mais um vídeo curta compartilha se inscreva nesse canal e vamos juntos até o próximo tchau